Se liga, se liga, se liga, se liga, porque se você tá procurando por um negócio de alimentação pra você investir nesse ano, você precisa escutar o que eu tenho pra te dizer. 90% das pessoas que eu conheço querem investir no segmento de alimentação por motivos óbvios. As pessoas não vão parar de comer. Vai ter gente que vai parar de fazer curso de inglês, vai ter gente que vai parar de contratar serviço XPTO, vai ter gente que vai parar de comprar marca XYZ de roupa, enfim. Mas, cara, é um mercado que é basicamente garantido que vai ter sempre público, vai ter sempre cliente. Mas, presta atenção, porque se você tá entrando agora nesse mercado, nesses mares, você precisa entender que existem dois segmentos dentro desse mercado. Existe o segmento de alimentação fora do lar, que são os restaurantes, as lanchonetes, os fast foods, onde você precisa investir em equipamento de cozinha, em salão, botar cozinheiro, botar garçom, trabalhar no delivery, ficar final de semana ralando, noite ralando. E esse aqui é um segmento bastante interessante, que dá muito dinheiro, mas dá muito trabalho. E, principalmente, para as pessoas que nunca se envolveram com isso, sofrem muito quando entra de cara. Agora, tem um outro segmento aqui, que é o segmento de distribuição de comidas e bebidas, é o segmento de mercearias, é o segmento de açougues, é o segmento de lojas de produtos congelados. E que dá muito menos trabalho do que tem em restaurante. Você não tem noção. Dá muito menos trabalho e, muitas vezes, dá a mesma rentabilidade. E exatamente nesse nicho aqui, que eu quero te apresentar nesse vídeo, um negócio de um mega promissor, que vende produto, que é tendência, com exclusividade, porque existem poucos no mercado, que dá para você ganhar dinheiro no varejo e no atacado e faturar 2 milhões de reais por ano. Podendo ser até marinheiro de primeira reagem. Se você quer mergulhar nesse oceano azul e montar uma loja de pescados e ganhar muito dinheiro nesse ano, fica ligado nesse vídeo aí. Fala, players! Sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que é o maior canal de franquias, negócio e empreendedorismo que existe no Brasil. Me chamo Rafael Matos e eu vivo, respiro e sonho com empreendedorismo todos os dias. Eu sou apaixonado por isso e é por isso que eu tenho esse canal no YouTube aqui, que há 6 anos, gente, há 6 anos, toda semana eu publico 3 vídeos por semana para você que está interessado em investir em novos negócios, descobrir quais são as novas tendências, investir em franquias baratas, franquias lucrativas. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar uma oportunidade de negócio incrível, rara dentro do mercado, que é uma loja de pescados, que dá muito lucro com pouco funcionário que você consegue vender no atacado, no varejo, com uma estrutura incrível de retaguarda, que vai te dar tudo o que você precisa para operar a sua loja com muita facilidade. Quero te apresentar nesse vídeo a franquia da Capitano. Lindo demais, eu já quero começar esse vídeo dizendo o seguinte, vamos olhar um pouquinho para esse mercado, porque muita gente que quer abrir uma loja de pescados, muita gente que quer montar uma peixaria, tem essa dúvida, né? Será que peixe é um negócio lucrativo? Porque o hábito de consumo do brasileiro está muito mais voltado para a carne bovina, né? E porque o transporte de pescados acaba tendo alto valor agregado, isso encarece o produto final, porque quando a gente vai no mercado, a gente consegue ver uma diferença muito clara, né? Às vezes de um camarão, de uma lula, de um alagosto, ou até mesmo de um peixe, comparado com carne bovina. E esses pontos aqui até reforçam a ideia que esse mercado parece não ser lucrativo, mas, cara, é exatamente o contrário. Deixa eu te mostrar aqui em dados por que esse é um dos nichos mais promissores para você investir. Primeiro que o Brasil concentra uma das maiores reservas de peixes do planeta. Segundo a Associação Brasileira de Psicultura, a produção de peixes no Brasil gira em torno de 800 toneladas por ano. Para vocês terem uma noção, além do peixe ser uma das proteínas mais preferidas e indicadas pelos profissionais de saúde, como nutrólogos, nutricionistas, endócrinos, neurologistas, o mercado para esse tipo de alimento tem crescido muito a longo prazo. Justamente porque o peixe é considerado como uma das dietas mais saudáveis do planeta. Para você que não sabe, peixes em forma geral, eles são ricos em ômega 3, em fósforo, em cálcio. E peixes como atum e salmão, eles são ótimos para aumentar a massa cinzenta cerebral que combate o mal do Alzheimer, por exemplo. E o que mais? Presta atenção. Hoje o mundo inteiro fatura mais de 400 bilhões de reais dentro desse segmento. E você ter uma loja de pescados vendendo produtos congelados, onde você não vai, obviamente, ter o trabalho de buscar esses peixes, manipular esses peixes. Já vai vir tudo através da central da franqueadora, onde você vai ter todo um padrão ali de produtos com selos de qualidade, com preços tabelados, com a forma de você divulgar, podendo vender no atacado e no varejo. Acaba sendo um baita de um negócio, cara. E a franquia da Capitano vai te ajudar exatamente a você se inserir dentro desse mercado, porque eles são a primeira franquia de lojas de pescados e distribuidora de frutos do mar, peixes do Brasil. Cara, a marca tem quarenta anos de experiência e que vai te ajudar a não começar empreendendo do zero, onde você vai ter que montar a sua própria marca, onde você vai ter que correr atrás dos seus próprios fornecedores, lidar com qualidade de produtos diferentes, fazer teu marketing, estruturar tuas vendas, enfim. Olha, a franquia da Capitano vai te dar tudo isso e muito mais em três principais pilares. Primeiro pilar é a excelência no atendimento. Com poucos funcionários, eles vão ser altamente treinados para poder atender ao público, sempre provendo muita experiência, trazendo informações sobre os produtos, sobre receitas especiais e suprindo todas as necessidades e expectativas desses clientes em loja e também fora de loja. O canal de atacado faz com que você, numa loja dessa, possa distribuir teus produtos para restaurantes, para mercados da tua cidade e muito mais. Segundo pilar aqui é a qualidade na produção, onde são produzidas mais de 100 toneladas de peixes por mês e cada loja vende mais de uma tonelada por mês. E sendo ele 100% natural, tá? Sem conservantes, sem química, nada disso. Isso para entregar para os clientes um sabor e textura original das proteínas mais procuradas pelos chefes de cozinha no mundo inteiro. E o terceiro pilar, além do atendimento, da qualidade do produto, é sim o treinamento em vendas, a capacitação que a franqueadora vai dar para você ficar tranquilo gerindo o seu negócio, enquanto seus vendedores vão estar ali, ó, vendendo muito bem dentro de loja, fora de loja, entendendo tudo sobre os produtos, toda a gama de portfólio de produtos que você tem ali, para que você cada vez mais aumente o seu ticket médio, aumente sua margem e fature muito mais. Ó, e antes que você pergunte a sua distribuidora, que vai ser a loja, né, mas eles chamam de distribuidora, ela não vai precisar se preocupar com tratamento de peixe. Cara, você não vai ter cozinha, entenda. Você só vai ter os freezers ali cheios de produtos já embalados, já pocionados, e as estantes que vão vender, temperos e diversos outros produtos que têm a ver com a gastronomia de frutos do mar. E todos os produtos mais procurados dentro do mercado, você já vai receber na sua loja, 100% manipulado, porque a franqueadora já tomou conta de tudo isso. Então, ó, lula, camarão, lagosta, outros crustáceos, peixes em posta, lombo, filé, cara, tudo isso você vai ter disponível na sua loja para vender para os seus clientes. E com tudo isso, a grande sacada da Capitana é que você, numa loja muito pequena, cara, às vezes de 25 metros quadrados, onde vai ter ali diversos freezers, né, com produtos à disposição, você vai ter um catálogo à parte, onde você vai poder oferecer para pousadas, hotéis, restaurantes e outros mercados, no atacado e vendendo às vezes em um pedido, 50 quilos de produto, cara. E tudo isso é possível porque a franqueadora trabalha com a logística própria, então vai conseguir atender a você e aos seus pedidos, independentemente do tamanho que seja. Agora que você entendeu tudo sobre esse mercado, agora você sabe que esse é um tipo de negócio que é tendência e talvez você já tenha visto, procurado na sua cidade, mentalmente, uma loja igual a essa e você não tenha encontrado, tá? Então, ó, esse aqui é um sinal de uma baita oportunidade. Vamos conhecer agora os três modelos de negócios que eles trazem com valor de investimento e faturamento estimado para cada um deles. Primeiro modelo é o modelo Sardinha, e nesse modelo você vai atender ao mercado de atacado e varejo via encomenda. Você vai ter uma loja de 25 a 40 metros quadrados, tendo apenas dois funcionários e vendendo uma tonelada por mês. O segundo modelo é o modelo Dourado, uma loja um pouquinho maior, tá? Entre 50 a 99 metros quadrados, precisam ter três funcionários na loja também vendendo ali sobre encomenda no atacado e vendendo no varejo para os seus clientes que vão bater na porta e sair de lá com uma sacola cheia de produto legal, com uma capacidade de poder estocar até duas toneladas de produtos congelados, de peixe e frutos do mar na sua loja. E o terceiro é o Tubarão. No Tubarão você vai ter uma loja grande, cara, maior do que essas outras, e aí sim você vai garantir um volume de vendas gigante, vendendo para grandes contas, grandes mercados, grandes hotéis, grandes restaurantes e até a própria rede de franqueados da sua região, tendo uma exclusividade de vendas com prolabore ali já estimado para você ter uma receita legal, tá? O faturamento estimado do modelo Tubarão, gente, é de 3.5 milhões de reais por ano. E esse modelo aqui tem um estoque de 5 toneladas de produtos congelados, ou seja, realmente precisa de um espaço bem maior. E o investimento para tudo isso, Rafael, é o seguinte, é o modelo mais enxuto, que é o Sardinha, você vai precisar ter um investimento apenas de 150 mil reais. E esse valor já contempla o teu estoque inicial, reforma na loja, taxa de franquia, tudo isso, tá? 150, você deixa a loja bonitinha com o teu estoque lá para tu poder vender. Ou seja, tudo que você comprar direto da franqueadora, você vai pagar 8% em cima disso, tá? Não é da venda, é da compra. A taxa de publicidade é a partir de 1.500 reais por mês, o faturamento médio é de até 2 milhões de reais no modelo dourado, com franquia em ponto de equilíbrio, e o melhor dado de todos é a margem de lucro que esse negócio vai te dar, galera. 38%. Esse aqui é um negócio, eu falei para você, um negócio de altíssima margem. Você pegar qualquer DRE de restaurantes ou qualquer outro negócio, segmento de alimentação, fora do lar, você vai ver que a DRE deles garante uma margem de 15%, 20% estourando, tá? E aí se você fizer a conta, você vai perceber que o payback dessa operação vai acontecer entre 11 e 14 meses. Isso aqui é um baita de um negócio. Vou deixar o link da Capitano na descrição desse vídeo para você clicar, deixar seu e-mail, deixar suas informações e receber todos os materiais diretamente dessa franquia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha enxergado o potencial desse mercado e como é que você pode entrar na sua cidade com esse modelo de negócios, com essa franquia e faturar muito, 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 muito por aí. Show de bola? Te encontro no próximo vídeo, player, como sempre. Um grande abraço e até mais.